Música Muito calor, sol e vento. Estas foram as principais características climáticas do inverno deste ano. Foi o veranico de agosto que nos pegou de surpresa e espantou o frio. Aos olhos da meteorologia, esse verão fora de época tem uma explicação. Então existe uma oscilação atmosférica que ajuda a explicar essa situação. Essa oscilação se chama oscilação antártica. Ela tem como característica aumentar a pressão atmosférica aqui na nossa região, em latitudes médias, e diminuir a pressão em direção ao continente antártico. Então isso faz com que os ciclones fiquem mais concentrados ao redor do continente antártico e eles não conseguem ao mesmo tempo avançar para a nossa latitude em direção a latitudes mais baixas. A oscilação antártica é um fenômeno curioso. Não se sabe por que ocorreu e nem quando vai ocorrer outra vez. É muito difícil de prever a sua duração e seus efeitos variam dependendo do período do ano. Essa oscilação se encontra em uma fase que a gente chama de fase positiva, que é justamente essa, onde nós temos pressões atmosféricas mais altas do que o normal aqui na nossa região. E isso é desfavorável para a precipitação, né? Então não tem, inibe a formação de nuvens e acaba elevando a temperatura também, por consequência, né? A gente tem bastante sol, radiação solar e aí acaba aquecendo a superfície e por consequência aquece a atmosfera. As altas temperaturas no mês de agosto confundiram até a mãe natureza. Árvores como ipês e pessegueiros já estão florescendo, mais de um mês antes do início da primavera. Além do calor fora de época, o intenso vento norte marcou presença. Certamente você já ouviu alguém falar que três dias de vento norte indicam chuva. Mas nas últimas semanas, esse ditado popular caiu por terra. Entre o final de julho e início de agosto, Santa Maria teve quase duas semanas de vento norte. Tinha um sistema antártico aí, climático, mantendo os ciclões as tropicais longe da gente, né? Nós passamos por um longo período de vento norte, calor aqui, porque esses sistemas mantiveram uma frente fria estacionária sobre a Argentina. Então o fluxo de ar vinha da região norte do Brasil em direção à região sul, né? E impedia o avanço do sistema frontal. Segundo o GRUMA, o Grupo de Modelagem Atmosférica de Santa Maria, nos próximos dias as frentes frias devem se aproximar do estado e haverá chuva e também tempo seco. Legenda Adriana Zanotto